A vacinação contra a influenza H1N1 será retomada no dia 9 de abril. Essa fase continua sendo destinada a profissionais de saúde e idosos. Serão distribuídas 11 mil doses da vacina das 8 da manhã às 4 da tarde ou enquanto durarem os estoques. Veja agora os pontos de vacinação. No pátio da Basílica Medianeira, a vacinação será dentro do carro. A entrada será pela Avenida Medianeira e a saída pela Rua Heitor Campos. Também haverá vacinação nas unidades básicas de saúde. São elas... Viu São Paulo Noal, Saúde da Família São José, São Francisco, Policlínica Central José Erasmo Crossete, Oneide de Carvalho, Roberto Binato, Kennedy, Itararé, Centro Social Urbano, Rubem Noal, Floriano da Rocha, Vila Orlândia e Valdir Moza IV. Lembrando que a vacinação será das 8 da manhã às 4 da tarde ou enquanto durarem os estoques. TV Câmara, a tela da cidadania.